Muito obrigada, Rogério, pelas suas informações. Agora, o assunto aqui no nosso estúdio é sobre o plano diretor de Maceió, porque esse foi o tema de uma das matérias especiais da Gazeta de Alagoas do final de semana. E quem vai nos trazer todos os detalhes é a repórter Jamile Bezerra. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos os telespectadores. Nesse fim de semana, eu trouxe uma matéria falando sobre o plano diretor de Maceió, que é um plano que está em vigor desde 2005, está bastante defasado. O plano diretor precisa ser revisado a cada 10 anos. Então, em 2015, houve um início de discussão. As entidades se reuniram, a sociedade civil começaram a discutir, iniciaram um debate que, pelo que me disseram, foi bastante produtivo, mas que não foi à frente. Então, assim, já temos tudo defasado de novo, já temos 10 anos desse início de uma nova discussão. E agora, o IPLAN Maceió está promovendo debates, oficinas, como eles chamam, para discutir a cidade, o que queremos para Maceió, o que queremos, o que precisamos, o que precisa ser melhorado. Um dos desafios desse novo plano diretor é a questão justamente do afundamento dos bairros. Quando o plano diretor atual de 2005 foi criado, os bairros estavam em pleno funcionamento. Inclusive, nesse plano diretor não consta a questão das jazidas de Salgema. Ninguém sabia que essas jazidas existiam ali, pelo menos oficialmente. Não consta nesse plano diretor. Então, assim, não foi trabalhado, não houve uma preparação para o que a gente vive hoje. Esse problema seríssimo, gravíssimo, considerado o maior problema ambiental em região urbana do mundo, que é o afundamento dos bairros, que é o esvaziamento, a questão do Pinheiro, uma coisa absurda que a gente vivencia aqui. E esse é um grande desafio do novo plano diretor, começa a ser discutido. O que fazer com essas áreas? Como lidar com a questão da densidade demográfica de outros bairros que sentiram essa questão do afundamento e receberam a população que teve que deixar suas casas, teve que deixar seus locais e passaram a viver em outros bairros. Então, assim, são desafios de verdade, assim, é uma coisa bem difícil de lidar, né? Fora os problemas habituais que a gente convive diariamente, né? A questão do crescimento habitacional desordenado ali no litoral norte, a gente vê bastante isso, né? As casas invadindo a pista, a questão do saneamento. Tudo isso é discutido no plano diretor e, como eu falei, ele está voltando a ser discutido. O que a gente quer, né? Ouvir especialistas sobre o assunto e o que a gente espera é que as discussões, de fato, resultem. Avancem, né? Isso. Avancem, resultem em uma lei, né? Nessa lei que a gente precisa ter para nortear os avanços da nossa cidade, né? A gente precisa muito avançar, questões ambientais também, né? Nossas riquezas naturais que precisam ser protegidas. A gente tem visto muitos espigões crescendo na região da Orla, principalmente também ali no litoral norte. Tem a questão da Lagoa da Anta, que também vem sendo discutido, que pode deixar de existir a Lagoa, né? Existe um burburinho em relação a esse assunto, porque o Hotel Jatiuca, pelo que a gente tem conhecimento, foi vendido, né? E quem comprou quer construir espigões ali naquela região. Então, se discute o fim da Lagoa da Anta, enfim, é uma série de problemas. São muitos problemas para serem resolvidos e que a gente precisa ter uma legislação que, vigorando, né? Uma legislação atual que trate dos problemas atuais que a gente tem hoje. Pois é, olha, quase uma década de atraso para iniciar essa discussão. Então, com certeza, há quase uma década atrás, Maceió já não era a mesma de hoje, né? Os problemas que nós estamos enfrentando hoje são totalmente diferentes de uma década atrás. E eu acho que a minha torcida, particularmente, é que não se demore também muito mais, né? Quase uma década nessa nova discussão, que seja realmente uma discussão rápida, mas, obviamente, que seja uma discussão eficiente e que traga, de alguma forma, resultados para a nossa cidade, para que a gente ainda não possa ficar ainda mais atrasado do que nós já estamos. E Jamile colocou muito bem, tem até a outra página, né? Que a gente tem aqui, da sua matéria especial. Isso que traz aí, realmente, essa questão do fundamento dos bairros, que é realmente algo que nós precisamos lidar daqui para frente, né, Jamile? Exatamente, né? Os especialistas, eles criticam um pouco essa questão, esse início de debate, a forma como ele está acontecendo, porque não existiu, não existe um documento preliminar que aborde as questões que precisam ser discutidas. Então, as oficinas, elas lançam um tema, já ocorreram duas, elas estão ocorrendo aos sábados, vai ter um agora dia 3, e as duas que aconteceram, elas discutiram mudanças climáticas e a outra era o direito à cidade, os temas gerais. Então, assim, são temas muito amplos, né? Que quem participa, seja a sociedade civil, seja representante de algum órgão, entidade, arquitetos, urbanistas, vai lá, eles vão lá, levam a opinião deles, né, debatem, discutem e fica por isso. Porque não existe um documento que norteie essa discussão, né? O que vamos discutir, de fato? Quando você discute com a finalidade, né, com o fim, sabendo até onde você quer chegar, é uma coisa totalmente diferente de você estar aqui só discutindo os problemas praticamente às cegas, né? Exatamente, até porque os temas são bem amplos, né? Mudanças climáticas, você fala aí um milhão de coisas sobre isso, cada um tem sua opinião. E a questão também do direito à cidade também é um tema bastante amplo, né? Então, assim, vamos esperar, vamos ver no que vai dar e torcer para que se torne lei, né? Para que a gente tenha, de fato, um plano diretor, um novo plano diretor em vigor e eficaz, acima de tudo, né? Porque não adianta discutir, criar uma nova lei, criar um novo plano diretor e ele não corresponder às nossas expectativas, né? O que a gente precisa, de fato, aqui em Maceió. Inclusive, essa é uma das maiores reclamações da população maceióense, né? Ah, a gente precisa realmente ver algo porque a cidade está crescendo e está crescendo de forma totalmente desordenada. O plano diretor, ele é que tem que ser o norte. E a Jamila citou algo que eu acho que vale muito a pena a gente poder reforçar para você que está nos acompanhando. Sociedade, você pode participar dessas discussões e, quem sabe, até contribuir com alguma opinião, com a tua vivência, para que sejam pontos de melhorias, sejam pontos de melhorias aqui na nossa capital. É isso mesmo. As inscrições, é preciso fazer inscrição, né? Para participar da oficina, mas elas estão sendo feitas no site do IPLAN. Só procurar lá, é simples de fazer. E quem tiver interesse de participar, nesse sábado ainda tem uma última chance, né? Dessas oficinas iniciais, duas já aconteceram, a terceira vai acontecer agora, nesse sábado que vem, dia 3. Então, quem tiver interesse, é bom se inscrever. Jamila, muito obrigada. A gente, claro, sempre faz aquele convite para você conferir a edição do final de semana da Gazeta de Alagoas, tanto na versão física que você pode conferir nas bancas, como também você pode acessar a versão digital e ler na íntegra, com todos os detalhes, essa matéria especial da Jamile. Jamile, obrigada, viu? Obrigada, Mara. Excepcionalmente na terça dessa semana, mas semana que vem a gente retorna na segunda. Obrigada, tá? Obrigada, Mara. Bom dia, parabéns pela matéria. Agora nós vamos para um rápido avalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Você, é claro...